Música Galera, eu não errei o conteúdo não, eu estou aqui no show da equipe Força e Ação, isso também é Rally Pior Será. Música A equipe Força e Ação tem patrocínio do consórcio Honda 10 de 2001, são 22 anos de parceria e hoje a gente está aqui acompanhando o Rally Pior Será, nos shows a gente tem 10 AXRE 190 até a África Twin, que é a CRF 1000. Música E olha, foi maravilhoso, foi impactante, sensacional. Música Vocês estão vendo né, um minuto é muito pouco para a gente mostrar tudo o que está rolando aqui no Rally Pior Será. Te encontro no próximo episódio. Música Música